E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Daniel trazendo mais um vídeo pro canal Galera, antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, tá vendo o botãozinho vermelho? Se inscreve aí, não custa nada, tá? Clica aí no botãozinho inscrever-se aí, se inscreve aí, que vai ajudar bastante o canal, o canal tá chegando quase a mil inscritos, beleza? Vamos fortalecer o canal aí Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre o FIFA Mobile, porque o FIFA 18, como vocês sabem, já tá perto de ser lançado, né? Vai ser lançado daqui a uns meses pra console, Playstation 4, Playstation 3, Xbox 360 e Xbox One, né? Só que o FIFA Mobile, a EA não falou nada sobre o FIFA Mobile, não deu nenhum rumor, não soltou nada, absolutamente nada E vocês sabem que a EA ultimamente no Mobile tá pisando na bola, né? O FIFA 16 já foi um lixo, daí o FIFA 17 Mobile eu nem considero, né? Como um jogo, porque aquilo lá pra mim não é um jogo, pra mim aquilo lá é tutorial de como chutar no gol Desculpa falar, mas é a realidade E esse ano eu pelo menos espero um jogo, pelo menos, né? Que seja um jogo E por enquanto a EA não soltou nada, absolutamente nada A gente não sabe sobre nada sobre o FIFA Mobile Lembrando que ele vai ser lançado pra Android e iOS, se ele for lançado mesmo, né? Se ele existir, né? Mas vamos ver Esses dias aí atrás saiu um trailer sobre o FIFA Mobile, né? Demonstrando que era o FIFA Mobile E eu vou botar aí na tela pra vocês verem E vai começar aqui, ó O trailer Vocês podem ver que tem um load aqui do Cristiano Ronaldo Igual a capa do FIFA 18 Ó, galera, eu não queria desanimar vocês não Mas, na minha opinião, antes Ó, primeiro eu vou deixar o trailer rolar um pouco aí, ó Começou Vocês podem ver que é a interface do jogo aí É... Até, se for fake É um trabalho muito bem feito, cara Porque ficou muito bom mesmo Só que, na verdade Na minha opinião, esse trailer é fake Porque tem algumas... Alguns aspectos aí que tá muito... Tá demonstrando que é fake É, tipo... As imagens estão meio achatadas Não estão muito colocadas nos lugares Não estão muito, tipo, encaixadas nos... Nos layouts do jogo Vocês podem ver que a escalação, ó É meio achatada Não é? Nunca teve isso igual Acho que a EA nunca ia deixar... Então, você sabe que a EA gosta É famosa por querer cobrar muito dos seus jogos, né? Mas... Trabalho mal feito Eles não... Normalmente eles não fazem, cara E também... A escalação, ó A escalação tá achatada, cara E não tá... Tipo, não tá parecendo que é muito real Mas... Voltando Se for... Se for verdade Se for verdade É... Se for... Fake É um fake muito bem feito, tá? No... O cara fez um belo trabalho Conseguiu enganar bastante gente aí Então... É isso É... O FIFA Mobile É... Como vocês sabem Ano passado Na verdade nem tem mais FIFA, né? É FIFA Mobile Nem é 16, 17, 18 Agora é FIFA Mobile No... 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 No celular, né? Só que ano passado Foi decepção total É... O FIFA Mobile Do ano passado Foi um... Pra mim aquilo não é um jogo, cara Pra mim aquilo é... Eu não sei explicar E o... Pra mim o... Ó Pra vocês verem A Konami O PES é muito mais inferior Que o... Que o... O PES é muito mais inferior Que o FIFA Em jogabilidade No console Tudo bem Mas a Konami Que a Konami Fez o FIFA 17 O PES... Na verdade foi o PES 2017 Pra Android e iOS Eu até tenho um vídeo aqui no canal Cara, o jogo ficou muito bom Ficou muito... Bom mesmo Tipo, o jogo é... Praticamente... É bastante parecido com um console É um jogo completo Você percebe Tem todos os times Além de ter os times brasileiros Tudo Agora o FIFA 2017 É FIFA Mobile Mas é FIFA 17 Do ano passado Pra mim aquilo não é um jogo, cara Mas é isso É... Mostrar esse vídeo aí Desses rumores Vocês viram aí Deixa aí... Deixa nos comentários aí, galera O que vocês acham Sobre esse trailer Se é falso Se é mentira E que vocês esperam No FIFA Mobile Porque... Os últimos tempos Não teve nenhum... Não teve jogo Pra mim não teve jogo, cara É... Leve isso como desabafo mesmo Porque... Eu sempre gostei de jogar o FIFA No... No... Pra mim o melhor FIFA Foi o FIFA 14, né? Mas... Eu sempre quis... Sempre gostei de jogar Mas... Cara, o FIFA... O FIFA Mobile do ano passado Eu instalei Desinstalei E nem joguei Tão ruim que era Mas é isso Deixa no comentário O que vocês esperam No FIFA Mobile Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo É... Deixa seu like aí Não se esquece De deixar seu like E qualquer notícia Que sai do FIFA Mobile Eu trago no canal aqui, tá bom? É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Então é isso Deixa seu like Não esquece Deixa seu like Se inscreve aí E... Até a próxima